Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Lá na frente tem a garagem, aqui é o primeiro quarto. Deve ter outras utilidades também, porque a gente tem mais quartos lá para o fundo. A cozinha. Aqui é o banheiro. E agora, dois quartos. Este e esse daqui. Tem um bom espaço. Voltando para a cozinha, a gente tem acesso ao corredor lateral da casa. E temos também um banheiro aqui atrás. Com chuveiro. Agora o corredor. Ali é a janela daquele primeiro quarto. O corredor é descoberto. E aqui atrás tem esta parte coberta com a churrasqueira e a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.